Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à Europa Universalis 4, Jogando com o Navarro, mais pra ter vocês comigo. Galera, vamos continuar nossa maravilhosa campanha, tem muita coisa pra mostrar aqui pra vocês, só que eu decidi algumas coisas aqui que eu quero comentar, então vem comigo que tá imperdível. Antes de mais nada, eu vou pedir pra você sempre descer, deixar aqui like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você. E eu quero convidar você também que tem interesse em aprender programação, que tem interesse em entrar nesse mundo maravilhoso que é o mundo de desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicações e tudo mais. Cara, aqui na descrição eu deixei um link pro meu canal de programação onde eu coloco muito conteúdo, lá você já vai conseguir com certeza dar os seus primeiros passos na jornada de se tornar um programador. E pra você que quer se profissionalizar de fato e viver disso, fazer disso a sua profissão, fazer disso a sua forma de viver, dá uma olhada no meu site lá, lá eu disponibilizo um curso que te leva do zero, total zero, até se tornar um programador profissional de verdade, tá? Dando todo aquele suporte teórico, juntando o suporte teórico com o suporte técnico que eu consigo te entregar. Pra quem não sabe, eu sou doutor em ciência da computação e eu programo desde os meus 12 anos de idade, tá? Faz muito tempo que eu entrei nesse mundo aí e já dei meus primeiros passos, já fiz muita coisa, tá certo, pessoal? Então esse curso é pra te tornar um profissional dessa área. No momento as turmas estão fechadas, mas você pode deixar o seu nome na lista de espera e eu vou te avisar assim que as turmas abrem. Tudo bem? Legal, galera, vamos lá. É o seguinte, o que eu tava pensando aqui, galera? Infelizmente a gente tá jogando rápido demais, tá? Eu tava pensando aqui, a gente tá jogando muito rápido. Eu vou ter que dar uma desacelerada e desacelerada eu digo assim, passou-se muito tempo e eu não estou exatamente feliz com o que nós temos, tá? No mínimo eu deveria ter dado spawn aqui em pelo menos mais duas colônias. Enfim, várias coisas foram problemáticas. Eu dei spawn num bom México aqui, esse México já nasceu muito forte, tá? Muito forte mesmo. Então com o México eu consegui bem o objetivo. Mas agora eu não dei spawn aqui no Peru, por exemplo. Eu não dei spawn aqui na... Caramba, qual que é o nome da colônia daqui? No Caribe. E não dei spawn na Colômbia. E eu já deveria ter isso aqui, tá? Peru, Colômbia, Caribe e México. A gente já deveria ter isso aqui. E outra coisa que eu estou usando mal aqui, pessoal, é meio que gerenciando meus Monarch Points. Eu tava olhando aqui, nesse momento a gente tá com três, geração de três pontos diplomáticos só. E nós estamos atrás da tecnologia diplomática. Aquilo ali é muito, muito, muito ruim, tá galera? Muito ruim mesmo. Então, isso que não deveria estar acontecendo. Eu me lembrei porque que eu fiz isso. Eu fiz isso porque eu estava tentando fazer alguns Royal Merges aqui pra aproveitar algumas oportunidades aqui de relação mesmo, de união, né? De herdar esses caras de alguma forma, tá? Inclusive existe uma bela chance aqui na Pomerânia, por exemplo. Então até entendo o que nós fizemos aqui. Só que eu não quero manter dessa forma, tá? E outra coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Assim que possível, eu vou chutar esse herdeiro aqui fora. Porque 1-3-3 não dá, galera. Tem que ser pelo menos acima da média a partir de agora, tá certo? 1-3-3 não dá. Então a gente vai chutar esse herdeiro aí e tentar pegar outros. Tirando isso, galera, vamos continuar aqui. Eu tava dando uma olhada geral, nós estamos bem. Eu tô com mais ou menos o dobro de have ships da Great Britain. Eu ainda não acho que a gente consiga bater eles no mar, tá? Eles têm que lembrar. Eles estão com ideias marítimas, eles estão com ideias de exploração. Ele é a Great Britain. Ao redor deles eles já são mais fortes. Então assim, é bem complicado quebrar esses navios aí. Mas a gente tá bem, tá bom? A gente tá bem, não tá mal não. Não acho que a gente já consegue quebrar eles. Até porque nossa... Cara, nossa Navy Tradition é legal. 94 Navy Tradition é legal. Dá pra dar uma brincada assim. Legal. Então, dito tudo isso, o que eu quero fazer? Eu quero vir aqui, ó. Nesses caras aqui. E eu quero colocar um desses líderes aqui. Vamos trazer esse líder pra cá mesmo por enquanto? E eu vou aproveitar e colocar esse cara aqui pra começar a treinar. E eu vou pegar essa galera aqui. Deixa eu dar de tete nela. E vou juntar aqui pra gente treinar todo mundo junto ali. Deixa eu ver se isso aqui aguenta. 25 Supply aguenta, mas não tá tranquilo. Tá? Vamos fazer isso. Eu fiz isso porque esse cara aqui, ele tem Seed Value, tá? Então com aquele Seed Value ali a gente consegue brincar um pouquinho. Que legal, hein? Nossa, ótima coisa pra isso acontecer. Why not, né? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Acabando, acabando, acabando. 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 Deixar esses caras aqui treinando pra subir meu armo profissionalismo. Enquanto isso, eu tenho exército cá? Não. Aqui tá o Fábio. Aqui tá essa galera brigando aqui. Eles lutaram aqui de novo. Esse cara correu gritando. Tranquilo. O Clemson tá ali ajudando. O Clemson tá se tornando um belo vassalo, cara. Belo vassalo. Tem feito muita diferença aqui pra gente o Clemson, tá? O exército ali tá chegando, que é ótimo. Essa galera aqui já conseguiu explorar ainda mais. Então explora ainda mais. Tranquilo. Explora mais que tá pouco. Talvez eu devesse estar bloqueando essa região aqui, mas não estamos. Tô perdendo grana por algum motivo. Ah, por causa da corrupção. Quase certeza. Exatamente. A corrupção aqui deu uma quebrada. Vou colocar aqui mais ou menos na metade. Que isso é pra gente não perder dinheiro exatamente. Eu ainda corto a corrupção. Não corto, corto. Então deixa assim. Pra gente não ficar perdendo dinheiro, né? Uma segurada, né? Não precisa cortar a corrupção tudo uma vez. A gente tá de boa. A gente não tá nessa corrida aí, não. Tá. Estamos melhorando a relação com você. Fazendo favores de novo com a França. Porque eu acho que nós vamos precisar. Estamos melhorando a relação aqui com... Com o Saxony. Salvo engano, o Saxony existe uma chance aqui. Mas eu deveria melhorar minha relação também com a Pomerânia. Eu não tenho absoluta certeza. Mas eu acho que a relação mais alta melhora a chance de herdar. Eu confesso que eu não me lembro, galera. Não me lembro disso mais. A Rio La Plata tá fazendo zoeira. Deixa eles fazerem as zoeiras aí. A gente tá fazendo a saída aqui. Tá fazendo a saída aqui. Esse lugar aqui, em teoria, é pra quebrar rapidinho, né? Deixa eu ver aqui. O próximo cara é aqui em cima, né? Deixa eu dar um shift com a sua... Nem precisa. Se consegue chegar lá. Consegue. Vamos lá pegar aquele cara. Esse cara aqui a gente já consegue tirar da guerra provavelmente. Eu não sei se pegando as coisas, mas... Provavelmente a gente já consegue tirar da guerra. Daria pra ganhar algum prestígio aqui depois de lutar contra as unidades, né? Eu acho que eu tô com um monte de unidade aqui, não tô? É, tô. Tá 17, cara. Bela quantidade. Tá 17. Deixa esse cara aí. Podemos pegar ideia diplomática. Não vou pegar, tá? Eu preciso da minha tecnologia. Não posso ficar muito atrás da tecnologia. Velho, você pegou um forte aqui. Isso é um forte. O que é que é, velho? Ah, tá bom. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver aqui como é que tá essa situação. Tá tranquilo. Settle increase. Legal. Beleza. Se eu não me engano aqui, eu tô dando spell. Não tô? Estou dando. Eu só posso abandonar a partir de agora, né? A gente não quer abandonar aquilo ali. Não é o ideal. Itima. Itima é você, né? E o pior é que eu preciso... Eu preciso... Pegar Itima agora seria uma boa, tá? Porque Itima me dá acesso a você e a você. Itima me dá acesso a você e a você. E eu meio que preciso desse acesso aqui. Até porque Cusco é o cara mais chato do universo pra gente conseguir depois, né? Por que eu posso dar spawn aqui? Ah, quer saber? Eu não vou dar spawn num peru grandão aqui não, cara. Por mais estranho que fique essa frase. É literalmente isso que eu não vou fazer. Esse cara tá chegando ali, tá tranquilo. Talvez simplesmente pegar aqui... É, deixa eu ver na real onde vai o short aqui. Ele vai até aqui embaixo. Vai até aqui embaixo, né? Exato. Até aqui. Eu estou em guerra até aqui. Então, eu posso... Não. Na verdade, eu quero exatamente Itima. Itima é exatamente o cara que eu preciso. Então, vamos com isso. Produção em Nafurroa. Pode ser. Pegamos de produção lá. Mesmo perdendo 5 de qualquer coisa. Perdi 5 de alguma coisa. Opa, França. Hello there. Aparentemente, nós convertemos alguma coisa. Galera, eu tava pensando... Deixa eu começar a ajudar a Clemson a converter as coisas. Eu acho que é uma boa ideia fazer isso. Esse lugar aqui, por exemplo, dá 2 de unidade pra Clemson, tá vendo? É um lugar bem valioso pra Clemson. Vamos converter isso aí pra ele. Perdendo grana? De novo, velho. Why? Mais uma conversão feita. Vamos converter agora. Eu vou ordenar isso aqui por unidade religiosa. Vamos sempre converter o que dá mais unidade religiosa pra galera. Por exemplo, Feza, que dá uma bela unidade religiosa lá pra Clemson, vamos converter ele. Tô perdendo... Tô perdendo bastante dinheiro. Não sei exatamente porquê. Realmente, tô perdendo. Garb deu dano zoeira, né? Tá. Deixa o Tic mensal. Na real, é melhor parar o Tic mensal pra você vir dar um jeito. Deixa ele cuidar daquilo ali pra Clemson. Faz isso e depois voltar pra cá. Gays cardiais. Eu consigo clicar aqui de novo. Não sei se vale a pena. Não acho possível ganhar do estado pra pau, né, velho? Meu Deus. Sofreu mais do que deveria. Não sei o que. Ele não morreu, velho. Morreu. Deu o Exército de Lince. Pra entender. 3, 2 e 1 pra cá. E você vem pra cá. Eu falei que eu tô jogando rápido demais? Tô viajando na maionese aqui, galera. Vai viajando, tá? 77% veio, né? Vem pra cá. Fiz as devidas cins aqui. Ah, tem você também. Ah, e aqui é Quito, cara. De alguma forma. Hum, quero eu pegar isso aqui? Aqui eu tenho acesso a esse cara. Não é má ideia pegar tudo isso aqui, não. Acho que talvez eu pegue tudo isso aí. Vamos ver. E já faça core em tudo isso aí. Ponto pra cá. Deixa esse cara chegar ali pra gente... Colocar ele pra treinar. Perfeito. Treina aí. Esse cara aqui tá zoando aqui. Aqui em cima já foi. Tratado de paz. Pega tudo. Grana. Gostaria de... What? Não vai existir, então. Não tem nada pra fazer aqui. É isso, né? Ponto quatro de prestígio. Tá bom. Sai bem. Vou dar uma segurada enquanto o Pá Ferreira se consolida ali. Enquanto eu termino essa guerra aqui também. Vou pra cá. Galera fazendo zoeira ali. Vocês viram? Aragão, tal. Tranquilo. Por enquanto. Ah, aqui já foi, né? Deixa eu reparar. Vem fazer essa ceja aqui. O Pá Recovery e tal. Pegamos essa província. Ponto aqui. Tomara que eu não dê de cara com o exército deles aqui, né? Se eu der de cara, provavelmente eu vou perder a batalha. E existe essa chance de eu dar de cara com o exército deles. Isso. Biscaia. Onde é a Biscaia? Ah, virou Biscaia, velho, de Biscaia. Eu quero produção aqui com certeza. Vamos lá, galera. Vamos pegar isso aqui rapidinho. Que isso? 96 do gato menos 2 de unrest. Me parece bom. Vem, bom. Diga-se de passagem. Ok. Ele já foi. Então... Você pode vir pra cá. Não dá, né? Que se ela atravessa esse mundo aqui. Tá bom. Tô quieto aí. Ok, a gente tá colunizando isso aqui. Esse lugar aqui eu poderia abandonar. Não é tão ruim. A gente pode ficar aqui até pelo menos descobrir o que tem ali. Vai que tem ouro. Não acho que tem a chance de ter ouro aqui. Tem? Não. Aqui tem chance de ter gema. Gema existe. No geral, não tem ouro, não. Vítima querendo se entregar. Vítima, eu quero até que você se entregue. Mas eu preciso do seu... Do seu coisa aqui. Galera toda querendo se entregar aqui de alguma forma. Pegando mais aquilo ali. Calma aí, galera. Calma aí. Uh. Ah, isso aqui é mosquito. Então, pera aí. Vamos colocar esse lugar aqui como zona de interesse rapidão. Já está. Então, menos mal. Eu poderia justificar em você. Poderia. Justificar em você. Existe essa justificativa aqui. Existe esse... Declarativa de guerra aqui. Vamos fazer esse painetor aqui no céu. Aqui em Quito a gente pode chamar esse cara de volta. Não precisa mais. E eu posso começar a justificar, por exemplo, em você. Yep. Vai dar bem bom. Diga-se de passagem. Você é aliado desse cara e de Cusco. É, ser aliado de Cusco é meio ruim, na real. Eu posso fazer você quebrar a aliança com Cusco, talvez. Se eu puder, vai ser ótimo. Até... O formato vai demorar, tipo, um milhão de anos para chegar lá. Saxony. Você aceitaria um Royal Marriage comigo? Vocês já têm herdeiro, então não quero. Eu que não tenho herdeiro. Comerânia. Aqui, Trastamara. Yes. Tem Trastamara. Só que o cara... Por um segundo eu poderia reclamar o trono, né? Por um segundo eu acho que eu poderia reclamar o trono. Teve um momento ali que eles não tinham coisa. Tão quase certeza. Agora já foi. Agora já... Já vacilei, né? Mas é Trastamara agora no trono da França, né? É fato isso. Olha lá, Trastamara. Luiz aqui de Trastamara. E tem esse aqui de Trastamara. Então, eventualmente, né? Pode acontecer uma união pessoal entre... Entre... França e Navarra. Fato isso. Convertei esses caras aqui para eles. Ganhando dinheiro de novo. Boa. Corrupção de novo. Tá ganhando dinheiro? Tá, então toma a corrupção. E dez anos sem isso aqui, velho. Nossa Senhora aqui. Que merda. Sendo assim, nós vamos dar boost de estabilidade. Não tem o que fazer. Perdão de estabilidade. Pelo amor de Deus. Tudo tem limite aqui, né? Eu posso clicar aqui? Posso. Preciso estar em paz. Preciso acabar com essa guerra aqui logo. O Cid aqui tem que acabar. Tá demorando infinito. Sério, eu vou restartar o jogo. Tá foda. Tá foda, cara. Só evento terrível, cara. Só evento terrível. Eu preciso pegar esse lado aqui. Realmente preciso finalizar essa guerra. Essa guerra já tá... Já é demais do que deu. O exército deles chegou aqui. Eles ainda não se entregaram. Provavelmente enquanto eu não destruir o exército deles, eles não vão se entregar. E essa parada. Holy Roman Empire fazendo zoeira. Esse lugar aqui finalmente caiu. Colocar um regimento pra cá. E não vou ser, pelo amor de Deus. Esse regimento aqui. E você vem pra cá. Tranquilo? Tranquilo. Já perdi. Perdi a vontade de brigar ali já. Vou fazer essa Cid aqui. Daí vamos enfrentar esse exército aqui de Quito. Pode ficar aqui. Opa. Aqui. Vem pra cá também. Thank you. E agora vamos lá enfrentar o exército de Quito. Antes, vamos fazer tratado de paz com esse cara aqui. Mandar. Fine, fine. Deletar esporte. Acho que eu não preciso. Deixa o forte aí. Tá tranquilo. A gente mantém ele. Nos carinha treinou. Muito bom. Quem mais entrou aqui? Chamar, claro. Ninguém. Vamos lá, galera. Vocês estão fazendo zoeira. Tratado de paz ali do Xayapova. Uma coisa assim. Acho que eles vão bater em retirada pra cá, né? Que é ótimo. Daí eu pego eles aqui. Então, detique mensal. Não deu. Ok. Maravilhoso. Então, deram coisa. Essa galera aqui, ela pode ir embora. Tá? Tô pagando War Operations. Sei lá. Tivant Certified Power. Grana. E isso aqui é só pra ganhar um prestígio. Seis prestígio ali nessa brincadeira. O que é muito bom. Tá bom? A gente quer esse Seis de Prestígio. Antes, deixa eu chutar esse cara aqui. Chutamos, cara. Principalmente pra gente recuperar o Seis de Prestígio aqui em cima, né? Não perder esse Dukato aqui também. Simplesmente porque sim. Ok. Então, vamos lá. Você... A gente quer fazer tudo isso aqui. Tá? Thank you. Sai bem. Basicamente isso. Maravilhoso. Você vem pra cá. Já Kito. Realmente a gente vai querer pegar tudo ali, né? Esse Improvilégio aqui tá no máximo, tá? Eu deveria ter ido embora já. Menos Unrest. Mais Unrest em Lima. Simplesmente porque sim. Legal. E daí, aqui, eu realmente quero toda a costa. A costa é importante. E se der, pelo menos aqui. Esse lugar aqui eu não posso fazer Core ainda. Então, não sei se faz sentido nós pegarmos ele. Deixa eu só ver uma parada. Se nós pegarmos ele, nós vamos dar Spawn na Colômbia. O que pode ser bem interessante. Vou ficar com o Aggressive Expansion ali por um tempo. Mas a gente vai dar Spawn na Colômbia. Tá bom? Vamos fazer isso aqui sim. Tá. Então, isso aqui eles aceitam. Vou pegar aqui um pouco de Overextension. Um pouco de Expansion Agressiva. Eles, olha eles. Maravilhoso. A gente tem uns pontos pra isso. Vamos fazer Core em tudo. Certo? Certo. Ah, inclusive eu consigo fazer Core aqui de alguma forma. De alguma forma eu consigo fazer Core aqui. Vamos fazer esses Core aqui. Enquanto isso, eu deveria estar justificando Guerra aqui. Perdi tempo. Tá. Eu deveria ter justificado aqui. Não, mas eu ainda vou... Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco. É. Exatamente o suficiente pra dar Spawn aqui. Eu ainda vou conseguir. Porque isso aqui é outra região, né? É. Ok. Então, eu ainda consigo justificar os Core... As guerras que eu preciso aqui e tudo mais. Ainda consigo fazer isso, galera. Tem que justificar em você. Não tem exatamente boas províncias aqui. Mas tá bom. Ok. Já entendeu o que deve fazer, né? Ele tá sofrendo de novo, velho. Fala sério. Deixa eu continuar convertendo a galera aqui pra ele. Eu, infelizmente, esqueci de... Você tava forte no drill aí, né? Pra cá e pra cá. E daí volta. Deixa eu ver. Tangers. Cabe com a 30 e poucos. Então, você vai fazer isso e vai voltar pra Tangers. Dá uma segurada aqui. Pode treinar aí. Maravilha, galera. Maravilha. As coisas estão começando a integrar aqui, né? Tranquilamente. Em 37, eu tinha chance de declarar guerra em você. Não era isso? Exato. Só que Nápoles... Ele aceita meu Royal Barrage. Ai, véi do céu. Nápoles do céu. Why? Ai, quero eu testar isso ou não, galera? Vou ficar muito... Eu vou... Sei lá. Tô torrando tudo aqui. Vamos colocar a Polônia como inimigo, porque não tem mais ninguém. E eu não quero colocar a França, cara. Colocar a França aqui seria ruim demais. Inclusive, a França é uma das poucas nações que tem mais exércitos do que eu aqui. Tem guerra contra quem? Contra Clavis. Por quê? Clavis, Colônia e Aachen. What? Why? Ah, você tá ajudando algum aliado aqui. Isso aqui. Tá bom. Deixa eu só olhar aqui. Não. Eu realmente não vou colocar a França. Não acho que vale a pena. Agora é isso a questão. Será que vale a pena fazer esse Royal Marriage aqui só pra tentar colocar um Trastramar aqui? Não sei se vale a pena também. Quantos anos esse cara tem? 57. Cara, vale sim. Vale sim. Vale. Vale porque eu sou o primeiro da sucessão. Não sou? Exato. Vale. O cara tá morrendo, velho. O cara tá morrendo. Tá morrendo. Tá, então a gente tem dois lugares que nós podemos erradar. Preciso que aquele cara ali morra. E eu preciso também, né, ter um... 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 um coisa aqui. Great Advisor morreu. Isso é ruim. Costuma ser ruim. Foi justamente o cara que não poderia morrer. Tá fazendo seis Dukatos mensais. Então vamos pegar o cara aqui da Spine Network mesmo. Ótimo. E deixa eu... Inclusive... Deixa eu ver. Vou declarar guerra em você. Esse cara vem. E esse cara... também aliado. Também vem. Vou declarar em você. Só esse cara vem. Aqui é a dúvida, né? Queremos... justificar... trazendo o Cusco pra guerra ou não? A resposta mais sensata aqui seria... Acho que não, galera. Pra ser sincero. A gente pode construir esse Spine Network aqui e pode construir essa. Mas pensando em declarar guerras em momentos diferentes. Ixi, os caras saíram daqui. Eles saíram daqui. Eles já estão aqui embaixo, tá vendo? Então, retorna esse cara aqui. Não adianta a gente justificar essa guerra aqui. Poderia estar justificando aqui. Esse lugar aqui faz sentido. Só que eu não consigo justificar em você também, certo? Exato. Eu não tenho Neighborhood. Ai, ai. Tá bom. Ok. Galera, é o seguinte, tá? É hora de encerrar esse episódio. Eu vou encerrar. No próximo episódio a gente volta com mais guerras aqui conquistando mais um novo mundo. Mais pra ter você comigo. Um abraço aqui. Até mais. Tchau, tchau.